Fala galerinha do YouTube, papai, já não se esqueça agora, eu tô postando vídeo três vezes por dia Às dez da manhã, às três da tarde, às sete da noite Olha a Brinque Center, a Raul Brinque Center, a Brinque Center que tem alguma novidade Deixa eu falar aqui com o soldadeiro, soldado, tudo bem? O soldado da Brinque Center, ó, boa, já aqui, ó, Raul, só aqui, tá tudo bem? Oi, gente Ih, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui O super, ó, super homem, como é que cê tá? Cara, é o Superboy E esse aqui, ó, é a Mulher Maravilha, é a Mulher Maravilha? Cadê, cadê? Cadê? Tem a LOL aí? LOL? É, LOL, PET, LOL, não sei o que, das quantas, a febre da LOL Cadê minhas filhas? Minhas filhas já subiram, vamos procurar minhas filhas Vamos procurar as LOL Minhas filhas estão doidas por LOL, estamos aqui na Brinque Center Pai, pai, tem Big LOL Tem Big LOL Tem Big LOL, Big LOL, Big LOL Olha, a fantasia, aqui, ó Cês não querem trocar a Big LOL Cês não querem trocar uma Big LOL pela fantasia da Marinette? Não, 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 não Vem ver Vem ver o quê? Cadê Big LOL? Cadê Big LOL? Cadê Big LOL? Cadê Big LOL? O que que é Big LOL? É isso aqui, é Big LOL? Nossa, isso aqui que é Big LOL? Ai, vou segurar uma Cara, olha Deixa eu segurar uma Isso aqui é Big LOL? Ué, mas vem cá Cê tá me enganando Agora eu tô brabo Vem cá, calma aí, cara Eu tô sendo vítima Aqui é uma bola Aí eu virei Tá faltando a outra metade da bola Ué, cadê É essa aqui É essa aqui com essa aqui, né Aí as duas Agora sim é uma Big LOL, tá vendo, ó Agora ficou uma Big LOL Tá vendo, ó Agora ficou uma Big LOL, tá vendo, ó A bola Quer dizer que a Big LOL é metade de uma bola Mas a gente paga pelo preço de uma Big LOL A Big LOL é metade, entendi A Big LOL é metade A Big LOL é a metade Olha que legal, gente Que? Vai, vai mostrar pra mamãe Vem cá, isso aqui vem cá Vem a Big LOL, filha O que que você tá puxando aí, LOL Pet? É Ah, Big LOL O que que vem aqui na Big LOL, filha? Deixa eu entrevistar você Tudo bem, moça? Tudo bem, menina? Como é que você tá? Vem muitas LOL O que que vem aqui? Dá uma entrevista aqui Oi, tudo bem? Você O que que vem aqui dentro dessa metade de uma bola? Primeiro a gente precisa esclarecer Que a Big LOL, filha Olha só O seu pai quase foi enganado A Big LOL não é uma bola É metade de uma bola É 99 reais Não É 999 reais A Big LOL é metade de uma bola Tá faltando aqui o resto da bola Tá vendo, ó É, metade de uma bola É, e o que que vem dentro dessa Big LOL? Muitas LOL O que que é muitas LOL? Muitas LOL Mas filha, como assim muitas LOL? Quantas LOL vem aqui? Calma aí Deixa eu ler aqui, ó É surpresa Quantas surpresas? Quantas surpresas? 50 Aqui tem mais que 50 surpresas Nós estamos aqui na Bricseda Filha, você até agora não respondeu seu pai Ai, nossa Aqui, por isso é coisa linda Se você não comprar Big LOL, pelo menos comprar uma LOL Pet Uma LOL Pet? Duas, duas, duas Mas vem cá, eu não sei o que vem aqui dentro Vem quatro LOLs Vem quatro LOLs? Espera aí Não pode ser quatro LOLs Não pode ser 99 reais 999 reais Baratinho, né? Bom, é baratinho, né? Não porque essa loja é cara Essa loja tem perto do bom É porque é uma coisa importada, né? Aí o pai, quando a filha pede assim Pai, não, Big LOL Ô filha, tô Aí o pai chega na loja 999 reais Filha, você quer uma Big LOL? Pelo menos essa Essa é o que? É outra Eu quero lá o Pet Eu até, ó Vocês me enrolaram Vocês não me falaram Guarda lá, guarda lá, guarda lá, guarda lá O Pet Guarda lá, guarda lá, guarda lá, guarda lá Vocês me enrolaram Vocês não falaram O que vem dentro da Big LOL Vocês não me enrolaram Aqui nem fala O que vem dentro da Big LOL? 50 surpresas Siga, blá, 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 ah, tem 50 surpresas, mas quais são as surpresas? LOL, LOL, Fist, tem 50, tem 50 LOLs aqui dentro? Sim, lógico, mas pai, se você não comprar, pelo menos, compra dois LOL, FET, ah, tem 50 surpresas, Só LOL, FET, você compra ou não compra? LOL, FET? É, agora é o grande momento, clique no gostei, compartilhe, Tchau, gente